Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade de site de anúncio por fraude na venda de veículo. Os ministros do colegiado negaram o recurso especial de dois consumidores que buscavam a restituição da quantia paga por um veículo anunciado de forma fraudulenta em site na internet. Foi considerado que apesar de a empresa de anúncios fazer parte da cadeia de consumo, ela atuou somente como um site de classificados, não possuindo responsabilidade pelo negócio. Os autores alegaram que adquiriram o automóvel de supostos vendedores que simularam no site o veículo dentro de uma agência em perfeito estado de conservação. O anúncio apresentava fotos do carro e nota fiscal com logotipo CNPJ e o carimbo da empresa. Os clientes efetuaram então o depósito do valor combinado de cerca de R$ 11 mil e foram informados que deveriam comparecer à montadora para a retirada do veículo. Foi então que perceberam que haviam sido vítimas de um golpe. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu razão à empresa de anúncios por entender que a lesão foi ocasionada exclusivamente por terceiros e pela falta de cuidado dos autores. Os consumidores recorreram então ao STJ buscando a condenação da empresa, sob o argumento de que ela faz parte da relação de consumo, já que é remunerada com a publicidade exposta no site. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, considerou que apesar da relação do usuário com o provedor de serviços de busca de mercadorias na internet, se sujeitar ao Código de Defesa do Consumidor, o site não fez nenhuma intermediação do negócio, porque a contratação do produto ocorreu diretamente entre o suposto fornecedor e os consumidores. O relator afirmou ainda se tratar de caso em que se configura a nítida culpa exclusiva da vítima e de terceiros, porque os recorrentes efetuaram o depósito de parte do valor na conta de uma pessoa física desconhecida, sem verificar a veracidade da transação, o que afastou a responsabilidade da proprietária do site.